Olá, eu sou o André L. Ribeiro, trazendo mais uma dica sobre certificação PMP e certificação CAPM pra você. E hoje falando do cuidado que você deve ter com simulados. Fazer simulado, né gente, parece que é um negócio muito simples. Parece que é simplesmente você pensar numa pergunta relacionada ao PMBOK, coloca um enunciado, coloca três opções erradas, coloca uma opção certa e tá tudo bem. Mas a grande verdade é que não é bem assim. E eu já tenho visto ao longo dessa minha caminhada de auxiliar pessoas a passar no exame PMP, que já vem desde 2005, quando eu passei. Desde que eu passei na prova, comecei ajudando outras pessoas informalmente. Hoje eu tenho um curso, tenho um canal no YouTube, tenho um site, tenho milhares de pessoas que me acompanham nos meus e-mails. Mas enfim, desde quando eu comecei lá no início, eu já me deparava com essa história de ter simulados bons e simulados ruins. E esses simulados ruins, quais são os problemas mais comuns que eles apresentam e que vocês têm que tomar cuidado? Primeiro, alguns trazem questões erradas mesmo, conceitualmente erradas. Às vezes porque a pessoa que fez a questão não se deu conta mesmo, não conhece muito bem um determinado conceito. Ou às vezes até porque ela comeu mosca. Então ela pergunta qual das opções abaixo é a correta. E às vezes tem duas corretas e não existe uma mais correta do que a outra. A gente até vai chegar nesse ponto que o exame PMP, por exemplo, ele até aceita duas respostas corretas ou mais ou menos corretas, desde que uma esteja mais correta que a outra. Mas às vezes a pessoa simplesmente não consegue fazer essa distinção e a gente tem questões que acabam se tornando muito ambíguas e certamente não estariam dentro do conjunto de questões lá na hora do exame real. Então eu já vi simulado com questão errada realmente. Segundo tipo de problema, questão muito fácil ou todas as questões muito fáceis. Até assim, claro que dentro do exame PMP a gente não tem todas as questões difíceis. Existem questões muito difíceis, existem questões difíceis, existem questões médias, existem questões fáceis. O nível de dificuldade no CAPM é menor, mas a gente continua também tendo essa distribuição de questões mais fáceis e mais difíceis. O problema é que tem simulado que só tem questão fácil, só tem questão que você responde com o pé nas costas. E é complicado você agir em cima desse simulado só, porque na hora que chegar na prova você não vai pegar essa mamata toda. Então precisa ter uma boa dosagem de questões mais tranquilas, questões mais complicadas e no caso do exame PMP também das famosas questões situacionais. E um terceiro problema é que muitas vezes o simulado estava até, alguns que eu peguei por ele, estava até desatualizado. O PMBOK ele muda de 4 em 4 anos, alguns termos são modificados, às vezes há uma entrada de um novo processo, há a entrada de uma nova ferramenta, às vezes uma ferramenta que se chamava de um jeito, ou uma entrada, uma saída, muda o nome. Ou às vezes até o nome permanece em inglês, mas esse nome ele é modificado em português. Na última tradução do PMBOK isso aconteceu, por exemplo, a especificação de escopo era chamada declaração de escopo. Antigamente até tem gente que está dizendo que talvez volte para a declaração agora na próxima edição de novo. Mas enfim, lá no inglês ficou a mesma coisa, era scope statement, quer dizer, permaneceu o termo em inglês, mas mudou em português e às vezes a galera come mosca nisso aí. Por quê? Porque às vezes fez um simulado, achou essa questão, simplesmente reagrupou aquilo e está disponibilizando aí para outras pessoas fazerem. Então muito cuidado ao escolher o seu simulado. Em relação a simulados gratuitos, por exemplo, eu particularmente, não estou dizendo que não exista, mas eu particularmente não conheço nenhum simulado gratuito realmente bom em português. Em inglês até tem um site que tem uma amostra que eu acho que é legal, é um site chamado PMStudy, com Y no final, .com. Acho que lá até dá para você baixar um simulado que é gratuito e que dá para confiar aí minimamente. E mesmo na hora que você for comprar tem que tomar muito cuidado, procure comprar aí de fornecedores que já são confiáveis, que já tem uma estrada. O que acontece, gente? Na boa. Hoje a certificação PMP-CAPM está ficando cada vez mais conhecida, está ficando cada vez mais popular, cada vez as empresas querem mais que os seus funcionários aí tenham essa certificação. Então às vezes o cara, sei lá, ele tem uma habilidade de programação, ele sabe criar um aplicativo lá para Apple Store, para Android, ele cria esse aplicativo, fala que é um aplicativo aí para simulado, enfia um bando de questão de qualquer jeito e está dizendo que tem um simulado para PMP. E a coisa não é bem assim, tá? Eu, por exemplo, dentro do meu curso eu tenho o maior critério para colocar novas questões de simulado. Talvez eu pudesse ter colocado até muito mais, já recebi sugestões. Às vezes tem aluno meu que já fez o curso e começa a criar algumas questões e manda. Aí eu tendo a aproveitar algumas, a gente faz um tipo de avaliação muito criteriosa, a gente também está sempre criando, mas numa velocidade também moderada, justamente para não enfiar lixo no meio dessas questões aí. Então escolher bem o seu simulado, isso é algo absolutamente importante, senão você vai estar perdendo o seu tempo e você pode estar se enganando, você pode estar achando que está indo aí fazer a prova com uma boa margem de segurança, quando a verdade não é essa, tá bom? Fique ligado, tome cuidado, esse ponto é bastante importante. Eu queria aproveitar também esse vídeo para te fazer um convite agora, um convite para um evento que a gente vai estar realizando entre os dias 25 de fevereiro e o dia 8 de março de 2016, esse evento se chama CertificaGP. E é um evento em que a gente vai trazer muito mais dicas aí para você conseguir a certificação CAPM ou a certificação PMP. A gente vai estar também mostrando para você por que essas certificações são cada vez mais importantes, elas são cada vez mais requeridas aí pelas empresas. A gente vai estar falando de aspectos, digamos, talvez até um pouco mais burocráticos da prova, de como se inscrever e vamos estar falando também principalmente uma série de dicas de sacadas aí para que você consiga se preparar de uma forma muito mais rápida e de uma forma muito mais efetiva. Então tem um link em algum lugar aqui desse vídeo ou sobre o vídeo ou em cima ou abaixo, vai depender muito de onde você está me assistindo. E aí você clica nesse link, coloca o seu e-mail e a gente no dia 25 de fevereiro, a gente não, eu mesmo, André Ali Ribeiro, vou entrar em contato com você por e-mail dizendo que o primeiro vídeo já está no ar, você vai poder assistir, vai poder interagir com outras pessoas e vai fazer parte desse grande movimento, desse grande evento, esse que é o maior evento online das certificações PMP e CAPM no Brasil inteiro. CertificaGP, anote aí na sua agenda. Um grande abraço e até a próxima.